Conexão Up no ar, eu estou aqui com a Silvia Goulart e temos convidados hoje, não é? Nós estamos com o Fernando Alves, que é pai dessa lindeza que esteve aqui conosco na semana passada, a Sara, e a gente fez questão, não é Silvia, de trazer hoje o Fernando. Fernando, me fala um pouquinho, assim, como é que tu, como pai, como é que tu sente a tua filha dentro da Upmodels? Bom, a chegada da Sara na Up, ela era de uma outra agência, e aí eu soube da Up e fui até lá conversar com a Silvia. E no primeiro momento que a gente conversou, foi muito aberto, me trouxe muita confiança, porque é complicado você deixar o teu pequeno. Com certeza. De tanta coisa que acontece aí, e eu sempre me preocupei em a Sara, ela estando feliz, o resto a gente... Claro, é porque muitas crianças vão pela vontade dos pais, não é? E a gente vê que isso tá nela, né? É, isso é vontade dela, sempre deixo claro isso pra ela, que o dia que ela não quiser, mas ela... é difícil. Mas eu acho que tá muito bem a ideia dela. Então, assim, a Silvia nos recebeu muito bem, e é uma pessoa que tu pode confiar completamente, assim, sabe? Porque ela que te liga meia-noite e diz, ó, amanhã lá na gravação, agasalha, leva a coberta, leva isso, porque vai tá frio. E isso faz toda a diferença. Ah, faz uma diferença, porque não é só apenas vai lá e faz e esquece, sabe? Então, esse lado mãezona dela... Claro, e tu sabe, tu tá olhando a tua filha num ambiente super saudável, que isso é o que a gente mais se preocupa, não é, verdade? Que deixa muito tranquilo. Muitos pais também questionam a agência e eles nos falam, assim, porque a Sara é uma modelo que ela aprova pra vários trabalhos. Então, às vezes, as mães vêm me questionar, dizendo, ah, mas vocês aprovam sempre as mesmas. Não sou eu quem aprovo, né? É sempre o meu cliente. Até porque também a Sara participa, gente, de muitos testes, e muitos testes ela também vai aprovada. E ela também tem que estar preparada pra isso. Entendeu? Então, e a gente entende, assim, ó, completamente, sabe? Você vai pedir o teste, a gente manda. Isso é fundamental. A Sara já fez, gente, pra vocês terem ideia, campanhas super importantes. Exafari, Lebes, Banho Sul, Hospital da Criança, não é? Hospital da Criança de Santo Antônio foi muito lindo, assim, porque foi a primeira vez que ela apresentou todo o hospital, sabe? Que bacana. E o último da Barbie, pra mim, como pai, eu sou muito babão, né? É um orgulho, né? Foi muito emocionante, porque quando a gente chegou lá no dia, a mocita chegou pra nós e falou que eu gostaria muito de falar com vocês o significado desse comercial de hoje. Ela é a primeira menina negra a gravar um comercial da Barbie. Então, tu desava, né? Porque tu não espera. Tu acha que é mais um comercial, que ela vai estar feliz fazendo, mas quando tu chega e vê a representatividade, né? O peso, o peso que traz a responsabilidade. E essa responsabilidade vem da família, né? Com certeza. É muito importante o modelo querer, mas nós da agência, a gente conta muito com a família, porque, às vezes, eu peço teste de um dia pro mesmo dia. Ó, a família é fundamental, né? Tem toda a documentação que eles têm que correr e, assim, dificilmente eu tenho problema com os pais da agência, sabe? Assim, ó, eu só posso dar os parabéns pra vocês, como pais. Pra Sara, que é um doce de menina. E, claro, pra Silvia, que faz um trabalho incrível. E, Silvia, eu vou ocupar o espaço e a gente vai fazer um manchanzinho aqui, não é? Porque esse cabelo lindo aqui é feito por esse pai aqui, que é cabeleireiro. Gente, super obrigada, foi um prazer ter vocês aqui. Prazer é nosso e, mais uma vez, assim, eu agradeço muito a Silvia, porque ela é uma pessoa que... Coraçãozão, né? Coraçãozão, sabe? Não é apenas uma dona de agência e tal, ela é uma pessoa, uma ser humano fora do comum. Que dá prazer. Obrigada. Acho que não precisamos ter mais nada, porque a vida é tudo, né, Silvia? Semana que vem, mais conexão ela aqui pra vocês.